Pessoal, a terra tremeu, é isso? Você sentiu, Diego? O pessoal de Botelhos sentiu ou não? Não, o pessoal tá reclamando. É, o pessoal de Botelhos tá reclamando, nosso Diego de Deus, o Botelhense tá falando aqui com a gente. Gente, o tremor de terra em Divinolândia, no estado de São Paulo, foi sentido em Botelhos, em alguns bairros de Poços de Caldas, nessa quarta-feira. Segundo o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, a UNB, e também o Centro de Sismologia da USP, foi registrado, sim, um tremor com magnitude de 2,61 graus na escala Richter. Os relatos dos moradores iniciaram por volta das 5h50. Já nas redes sociais, muitos moradores apontaram que os tremores, seguidos de um estrondo, foram sentidos nos bairros Monubi, no Country Club, no Campo das Arueiras, no Jardim Doutor Otone, na Vila Cruz, no Vitória e também no Bandeirantes. De acordo com o Android, o Alert System, eu não vou falar esse nome de cima, que é um serviço gratuito, que detecta os terremotos em todo o mundo, foi detectado um tremor de magnitude 4.0 na escala Richter. De acordo com o aplicativo, o tremor chegou mais leve às cidades de São José do Rio Pardo, São Sebastião da Grama e São João da Boa Vista. Já segundo o Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas, não foi acionado aí, os militares não foram acionados para atendimento. O Márcio se sentiu? O Márcio se sentiu, Márcio? O Márcio mora na Zona Oeste, em algumas fazendas também. Eu recebi muitas mensagens hoje, logo pela manhã, de moradores das fazendas aqui da região, condomínio, lá no Campo Alegre também, se sentiu no Campo Alegre. Mandar um abraço para a Carol, minha amiga, que mandou mensagem também falando. Muita gente chamando o Paulo, que você sentiu? Dessa vez eu confesso que eu não senti, mas daquela última vez eu senti a sensação como se um caminhão carregado passasse na rua. Mas eu agora botei-os, pessoal, eu recebi áudios do estrondo, que deu para ouvir um barulho também. Mas não foi o nosso caso aqui. Márcio